Vamos deixar um recado pra todas as solteiras Ô, pra todas as solteiras, vai passar um processo Eu que namoro, senão não estava todo mundo louco na hora dessa Tchucu-tchucu nela, é tchucu-tchucu nela Olá rapaziada do meu canal, bem-vindos a mais um vídeo Nesse vídeo do canal chega, se inscreve, ativa as notificações Estou diretamente no Barreiro, região metropolitana de Belo Horizonte Porque hoje tem no rolê, estou presente no Praianos Hoje tem show do menor do chapa DJ Alex Santana já está na pista, fazendo aquele bailão da melhor qualidade Chega, se inscreve, ativa as notificações Alô perigoso, obrigado pelo convite, ativa e vem Vem, vem jogador, chega, encosta A comunidade precisa te conhecer, anda mais pra cá, vem cá A comunidade precisa te conhecer O Brasil precisa saber do seu talento Fala aí seu nome Oi, prazer DJ Marcinho Estou com o meu amigo que é o neguinho aqui Seu grau Menina aí, aquela coisa toda, namorada né É namorado ou não? É só um lance hoje mesmo Estou aqui na humildade, estou com a minha namorada Apaixonado no caso né? Não, melhor não, melhor não Não Mas como não? Você está apaixonado ou não? Paixonado, a gente nunca tem Qual é o sentimento que você tem por ela? Tipo o sentimento Tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela É só isso? Resumindo DJ Marcinho Na festa Mas vem cá, vai pegar mal se você não fizer uma declaração de amor pra sua namorada Pra mim é namorada? Vai pegar mal se você não fizer Ô namorada Aparece porque eu não tenho A mulher que eu gosto Ah, essa aqui, vem cá, vem cá Tudo bem, qual que é o seu nome? Débora Abner Tassi Meu nome é Ellen Muito tempo juntos? Quase um ano Inclusive ele falou, acabou de falar que é apaixonado por você Eu sei Você sabe? Não, eu sei Editor, coloca a parte dele falando que é apaixonado por ela Tchucu, tchucu nela É tchucu, tchucu nela DJ Dudu BH Fala DJ, cê tá bom? Não como você, mas pretendo Nem pretende, nem me come nada não Acho que foi cheio de gracinha, né? Ele é desse Como é que foi o som? Fala Você curtiu? Maneiro, maneiro Quer mandar um salve pra alguém, fazer uma propaganda do seu Instagram, sei lá Segue lá, ó Arroba DJ Dudu Underline BH Demorou? Segue lá Mandando as melhores Mandando as melhores Aquelas proibidinhas que elas gostam Proibidão, tem as light também Que pedir pra namorar, namanda Conexão Barreiro BH Barreiro BH Brasil Brasil inteiro, né? Nesse pique Quem quer contratar, chama onde? Pode chamar no Instagram, então no Whatsapp Eu esqueci o Whatsapp Se vai lá o Whatsapp aí, todo mundo vai começar a mandar mensagem lá Se for mulher, pode chamar Homem não Nós vamos começar a mandar nudes Vai, melhor ainda Os caras também mandam Não, homem não, homem não Aí complica, né? Melhor não, melhor não Mas, mano, é só dar a bola canhota Tô fora Melhor não, né? Não, melhor não, melhor não Não, nem com homens Só mulher, né? Só mulher Mulher pra mandar dar a bola canhota Não As mulheres que tem bola canhota Mulher? Tem as mulheres que tem Agora, agora Olha, nos dias de hoje tem É, verdade Faz a rima aí pra fechar Faz a rima pra fechar, vai O negócio é o seguinte Eu não sou MC, eu sou DJ Eu faço a produção e faço Faço a produção do som Tá aqui, ó Manda um beijo pra alguém Pra fechar, vai Beijo Beijo, DJ Moreno Beijo, beijo Tamo junto É tudo nosso É tudo nosso Falou aí que é jogador Falou que é jogador Eu sou jogador? Não, não Dá uma voltinha aí Voltinha de jogador É isso, voltinha de jogador Como não? Dá uma voltinha de jogador Não dá voltinha não? Não Eu não sou jogador Faz o que da vida? Eu sou barbeiro Barbeiro? Barbeiro? Dá uma olhada aqui Nesse pezinho E vê se tá bem feito ou não Lógico que tá Foi eu que fiz Ah, mas você que fez? Foi Risquinho, risquinho Credo, credo Olha a propaganda da sua bavearia Agora? Não Semana que vem Não, então É lógico que é agora Corlite de desguize O homem só brotar Que nós já deixa na régua Esquece tudo Bravo mesmo Noi tenta, noi tenta E com elas? Hã? Com elas, como é que é? Jamais, não tem como Com eles então Ah, muito menos Então o que que você Só corta cabelo mesmo Não, eu gosto de ex Gosto de o que? De ex Cadê sua ex? Sei também Não, vamos achar ela Eu sei, eu não sei onde ela tá Mas eu sei quem é Entendeu? Você não sabe que eu Você é confuso, né? Não, é porque é tipo assim Você falou, vamos achar ela Mas como é que eu vou achar ela Não sei onde ela tá Encontrar alguém É por não saber onde está É isso mesmo É Mas é Você quer arrumar alguém? Não Não, você quer uma pessoa aqui? Não Como não? Porque eu não quero Quer sim Começa agora o quadro Eu quero um grande amor Eu não quero um grande amor Tá apaixonado por ela? Pela ex Então faz a declaração, vai Pra ex? É Quer voltar com ela? Não, tipo assim Você quer ou não quer voltar? É complicado Faz uma declaração Todo seu amor, vai Eu já falei Fala aqui agora, registrado Mas aí eu vou estar falando É pra todo mundo É pra ela Pra ela acreditar Tem que ser aqui Como é que é o nome dela? Maria Eduarda Alô Maria Eduarda Repete comigo Maria Eduarda Maria Eduarda Desde que você me deixou Desde que você me deixou Meu coração bate mais lento Literalmente porque eu tenho problema cardíaco Você não vai morrer aqui não, né caralho? Não, não, não Desde que você me deixou Meu coração bate mais lento Desde que você me deixou Meu coração bate mais lento Você é a farinha da minha tapioca Tem farinha da tapioca? Tem Ah tá, você é a farinha da minha tapioca E por isso eu quero te passar a... Não, melhor não, né? De novo Deixa outro passar Ok, agora é outro que tá passando Você é brava, eu vou chorar Chega, beijo pra ela, vai Beijo, amor Tamo junto Vem, jogador Fala comigo Que bom Trajado de Lacoste Lost É o quê? Lost É a mesma coisa Nada a ver Mesma marca Nada a ver Lacoste é qual animal? Jacaré, pai E aí é lost Ovelha Ovo seco Ovelha O quê? Ovelha Cadê a ovelha? Ah, aqui não tem não Então essa não é original Toda lost que tem a ovelha é original Essa não Nem toda Nem toda Essa é original? Uma ovelha e um planeta Essa é original? É Quanto que vale uma blusa dessa? Depende Essa aí, quanto você pagou? 380 Não, vai Fala seu nome aí Gabriel Felipe Gabriel Felipe, tá solteirão Quando eu tô sabendo Deixa eu ver aqui Vai ficar a noite toda com essa aí Não Acho que não Tá na baixa A capital tá baixa É, longe Vai dar um migué que vai beber várias Mas é só essa, né? É, pai tá fraco, tá fraco Vamos falar aqui São suas amigas? Amiga, amiga Amiga, mas você tá querendo pegar ali, né? Qual dessas Você pegaria assim? Não aponta a dedo não Que é feio A de branca A de branca Qual que é o nome dela? Laysa Vamos deixar uma mensagem gravada aqui É Thaisa? Laysa 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 O nome dela é muito ruim Laysa, vamos lá Alô Laysa, tranquilo Laysa, estou te querendo Estou te querendo Venha logo para os meus braços Venha logo para os meus braços Se você gosta de homem bonito, charmoso, forte e cheiroso, sou eu Então, é eu mesmo É você mesmo? É eu mesmo Laysa Laysa Acabaram de me contar Sabia não Eu no seu lugar, antes de eu falar o que você fez, peça desculpa para sua mãe Desculpa, mãe Mãe você fez, né? Conta uma coisa, quem é esse rapaz que eu estava falando agora? Meu amigo Pegaria ele, não? Pegaria? Aham Ela se beijaria ele? Sim Você ficaria com ele? Sim Sério? Sério Você está num mau gosto danado, hein? Amor de Deus, não tem nada melhor para pegar ele mesmo, né? Sim Ele pediu para perguntar se você trouxe o seu cartão Trouxe Ele falou que você ia pagar uma cerveja para ele, pode ser? Pode Vou chamar ele aqui e você fala com ele Tá bom A Laysa falou que vai pagar Eu vou deixar para ela falar para você não achar que é mentira minha Vai fazer? Pagar uma cerveja para ele Então já é É porque você está quebrado, lembra o que você falou? Falei que eu estou quebrado Aí ela vai pagar uma cerveja para você, pode ser? Pode ser Vamos comemorar com um beijinho essa cerveja? Que vergonha Vamos Ela falou que topa, pode ser? Pega na mão da Laysa, pega na mão da Laysa Pete comigo, Laysa Laysa Desde que a gente se beijou a primeira vez Desde que a gente se beijou a primeira vez O meu coração está batendo mais forte O meu coração está batendo mais forte É por isso que aqui no canal do JB Canal do JB Eu quero um beijo bem forte Eu quero um beijo bem forte Falei Isso é sério? Sério Beija Beijinho Pega uma dar um beijo nele assim? Assim vai O homem está pegando mesmo, o homem é bravo E aí, irmão? Pule o carinho de cima A gente vai roubar Diretamente do chão A cabeça do moço Vem jogando e vem saando em mim Gostoso, gostoso Vou voltar com o... Vou falar com o homem agora Que daqui a pouco está no palco O homem que marcou, marca e vai sempre marcar O funk do Brasil e do mundo, né? Graças a Deus 20 anos de carreira Aprendi com os melhores Mr. Catra Cidindoca Aprendi com os melhores Tentando fazer o melhor E passando um pouco de vivência E de coisas positivas Para as pessoas aí no Brasil e no mundo Então, para a gente finalizar aqui, né? E agradecer a vocês, meus inscritos Com a presença desse homem que marca o funk Fazer uma palhinha daquela que não pode faltar nos palcos Pode ser? O microfone é seu, pai E aí, irmão? Humildade e disciplina Vida louca Diretamente do chapa Só proceder Perigoso, tabuladão Aê É pra justiça e lazer Então, galera, boa noite a todos Agradecer a todos que vieram no show, no rolê Perigoso estar de volta com os eventos Graças ao meu amigo Didi É isso aí, tamo junto Esqueça tudo Agradecer a todos os DJs Todas as pessoas que apareceram no evento Desde o cachineiro Ao porteiro Ao segurança A os DJs Passa o som Principalmente os artistas, né? E vocês que estão do outro lado da câmera, né? Principalmente Agradecer sempre a Deus Acima de tudo Desculpa que eu tô um pouco rouco Gostei demais do evento Principalmente os colaboradores que estão junto com nós aí J.B. O cara E aí é o seguinte, gente Quem conhece a gente aqui sabe Barreiro tem dono Nós tamo de volta É isso aí, ó E cola lá no canal do J.B. E fique ligado nos próximos eventos Que o J.B. tá presente Perigoso Dudu, Faio Bolado em geral, hein? Tamo junto Salve aí, gente Boa noite a todos Até o próximo evento Tchau Tchau